Muito além da parte física, de saúde ou estética que seja, mesmo que você venha com esses propósitos, você vai aprender que o CrossFit é muito mais que saúde, que estética, que tudo isso. É convívio todos os dias com as pessoas, é disciplina, é autoconhecimento também, é qualidade de vida no geral, físico, emocional, de uma forma holística mesmo. Meu nome é Raissa, eu faço CrossFit já tem um ano e meio, mais ou menos. Meu nome é Douglin, tenho 23 anos, faço CrossFit já tem 10 meses. Quando eu entrei no CrossFit, eu não era tão frequente, não costumava vir muito. Fui me apaixonando pelo esporte e de setembro do ano passado para cá eu tenho me empenhado muito e não tenho faltado nenhuma aula e faço de duas a três aulas por dia às vezes. Eu entrei porque o meu irmão já estava praticando há algum tempinho e eu senti um pouco de curiosidade e também de tentar me motivar, porque eu estava um pouquinho me sentindo desmotivado na musculação. Assim, eu me encontrei mesmo demais dentro do esporte, me apaixonei pra caramba. O CrossFit, ele te deixa viciado, é uma modalidade que não tem explicação quanto você se sente acolhido no local, pelas pessoas, pelo esporte. É viciante e eu recomendo as pessoas que não tiveram coragem ainda, que acham que é muito pesado, que não vão aguentar, que venham, que conheçam, porque vai viciar também. Nesses dez meses eu participei do Gavia Games, do Open e também do Desafio do Remo. E o que motivou mesmo foi essa paixão, que foi assim, muito instantânea e cresceu bem rápido. Vamos! No Desafio do Remo eu participei, quando eu entrei no CrossFit, teve um desafio do Remo que era duplas masculinas e duplas femininas. Eu fiz até com uma coach aqui da Gávea, que é a Denise. A minha meta era não ficar em último e a gente acabou ficando em quarto. Foi uma surpresa pra gente e foi muito bom. Tanto que quando saiu esse desafio desse ano, eu convidei o Douglin pra fazer comigo. E esse ano foi melhor ainda, mais surpreendente ainda, primeiro colocado. A gente explorou os nossos pontos fortes, porque eram três métodos diferentes de remar. Nos que a gente sabia que eram os nossos pontos fortes, a gente meteu brasa e foi a Vera. Nos outros a gente já esperava certos balances, mas mesmo assim a gente conseguiu contrapor os nossos pontos fracos e fortes de uma forma, assim, acho que tentando ser o mais inteligente possível pra dar o resultado que deu e acho que deu certo, né? Tipo assim, a gente aprende a movimentação, a movimentar melhor, o mecanismo do remo, né? A gente também aprende o limite, chegar ao limite do nosso corpo, né? Porque principalmente na última prova, que foram 10 quilômetros, foi... E a gente fez duas vezes ainda, foi bem intenso. A gente chegou bem ao limite mesmo, mas foi muito bom. Nele eu consegui aprender muito sobre controle emocional também, porque toda prova, assim como todas as outras provas que eu participei dentro do CrossFit, eu pude melhorar muito a questão de autoconhecimento, de manter o emocional estável, que faz muita diferença pra qualquer prova que você vá fazer. A questão do autoconhecimento na parte do esporte também, entender o corpo na sua parte física, saber quais são os seus pontos fortes, fracos, onde você consegue explorar melhor o seu corpo, onde você precisa controlar pra você se dar bem dentro do jogo e assim você equilibrar o lado melhor seu com o outro que é mais fraco, que você precisa fortalecer ainda, e assim você extrair uma média boa disso tudo. Bom, pra galera que ainda não entrou no CrossFit, se tá com medo, se acha que é pesado demais o esporte, entra, porque eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com o esporte. É muito bom, gente. É um esporte que supera seus limites, que você vai ver o limite, chegar ao limite do seu corpo, e é muito bom. Você se surpreender toda vez que você chega numa aula, bater um PR, fazer um movimento que você não fazia antes, é muito bom, é incrível. Cara, eu passei por isso, eu passei muito perrengue no começo, mas o mais importante é a perseverança dentro do esporte, e aqui você vai ser acolhido demais por todo mundo, por toda a família, é o espírito de união mesmo e de motivação um com o outro, e principalmente aqui na Gávea, a gente vê isso de uma forma muito intensa, e é muito preconizado esse espírito família mesmo, pra gente que não te deixa desistir, não te deixa ficar estagnado, te leva mesmo à real evolução, e vem, se desafie, que você vai e aprenda a gostar desse processo. A hora que vem eu vou fazer de novo, com certeza, se o Dougan não quiser entrar comigo, eu arrumo outro doido pra entrar comigo, que eu vou fazer de novo. Obrigado. 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 Obrigado.